oi oi tudo bom a começando mais um resuminho para vocês bem gorduroso com essa pancinha gorda aqui ó a partir de hoje nós chamamos ela de gorda chamo de redonda só para que só para ficar ciente a gente brinca assim um com o outro tá gente quem não sabe agora fala assim que as pessoas vão achar que é sério é sério mesmo é quem chegou agora há pouco tempo a gente sempre brinca de um chama outro de gordinho gordinha fofala mas eu chamo ela de mundo então e de baleia não 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 isso não faço eu não chamo de baleia porque é muito pesado aliás baleia são pesadas baleia sou eu não baleia são fofas e a gente vai sair vamos fazer alguma coisa não sei o que a gente vai fazer pão comer alguma coisa e quem segue a gente nas redes sociais já viu o que a gente está fazendo sim a gente tem posta alguma coisa e tá vamos para o carro vamos bora é realmente a gente não está comendo ainda a gente vê aqui que a mãe dela queria vender os livros né sim para quem não sabe quem é novo no canal uma case ela vende vende você também pode comprar livros que pessoas venderam aqui você pode vender livros tocar livros e comprar livros jogos também sim não apenas livros também videogame é tem tudo só não tem calcinha e cueca qualquer coisa de mídia qualquer coisa de lá em cima é músicas só músicas lá em cima tem disco aqueles discão antigo também tem e tipo por exemplo eu tenho um cd em casa que faz tempo que eu não jogo vem aqui vender aí eu posso pegar dinheiro real uma parte e outra parte o dinheiro fictício da loja que você pode usar para pegar coisas aqui você pode aceitar um pouquinho um valor um pouquinho mais alto mas só dinheiro da loja não e olhando ali os filmes eu lembrei que esses dias eu e a gente assistiu bastante filme né e ela assistiu titanic e pensa uma pessoa que chorou na última uma hora de filme é a história é a história mais triste do mundo eu fiquei meio assim foi um filme tão trágico tão emocionante tão ó bom gordinha eu vou tirar só de pensar nisso a gente assistiu outro debilóide estimou alguns aí e é naiz gordinha vamos ver se é próximo a para ver se a gente aparece e vai ser comendo provavelmente voltando só que não há quanto tempo atrás eu comeu aqui bem seis ou sete anos faz muito tempo e eu também nunca comi aqui hoje a gente tá aqui no ruby tuesday né gordinha sim e hoje eu com fome não a gente nem almoçou hoje galera nem almoçamos eu comi dois pãozinhos torrados e ver e tomei uma xícara ok duas xícaras de café você tá louca sem comer eu nem comi nada olha você tá fazendo cocôzão então eu aproveitei e comi quem não faz cocôzão matinal não é assim mesmo né sim você não faz né não nunca ela é igual a Adriana Galisteu ela faz cocô cheiroso óbvio eu pedi tilápia com molho de queijo e ervas e camarão e onion e que cebola frita e a o meu é um bifinho com frango frito camarão frito e batata frita e da minha sogra que cês viram ali é é uma estalada gigante com frango a gente tá bom comendo é super gostoso vamos só falar rapidinho pra eles aqui que ce achou frio não dá comida gostosa é super gostosa eu achei melhor que aquele outro que a gente foi que eu não gostei muito qualquer nome eu não lembro o nome agora que eu até falo que eu comprei não falei que era um outro depois do outback que a gente foi eu lembro foi um outro que eu não lembro o nome e aquilo que vocês viram que a gente gravou a gente não gravou muito lá dentro porque eu expliquei né porque a da da música tava muito alta os pratos lá tudo ainda sobrou da mãe dela sobrou um pouco da ave ainda só que ela não comeu tudo e o meu nunca sobra não é gordo mesmo um pouco e tudo foi 50 dólares sim não bebeu água nem doce nem nada e acho que agora a gente vai pra casa corre corre pro carro e hoje a gente não saiu não não fizemos nada nada mesmo a não fizemos uma uma coisa roncamos é porque assim deixa eu explicar pra eles também porque não é porque a gente não quis sair gravar coisinhas pra vocês e não é porque a gente não quis fazer nada e sim porque a ave só conseguiu dormir sete horas da manhã ela tava com muitas dores no corpo vocês lembram quando a gente falou que a ave tem que procurar um médico mas o médico não tá querendo fazer uma consulta e ainda ela não conseguiu aquele outro médico não respondeu até hoje e nem vai responder porque a gente desistiu dele porque ele foi muito grosso com a ave né bê então eu tô sem médico e eu tô com muitas dores agora mesmo neste momento eu não consigo levantar meus braços muito alto eu não consigo carregar peso agora e eu tô super cansada por causa da dor então por isso eu tive que eu acabei ficando acordada e depois eu tive que dormir porque eu não dormia à noite e aí eu também fiquei com ela né porque não ia deixar ela com dores e eu roncar e deixar ela sozinha e ela fica comigo e cuidou de mim fiz massagem e tal pra ver se passava e passou e ela conseguiu dormir né sim passou passou uma grande parte suficiente que eu consegui dormir e isso foi foi uma benção outra coisa que eu fiquei bem satiado ontem à noite ah eu também comenta alguém perde uma luta em 13 segundos não o que você faria na sua vida em 13 segundos eu não faria nada eu acho eu acho que eu dava uma garrafa na comida e mastigava é o máximo que passou em 13 segundos é eu soltar pum pum também é ir correndo para o banheiro em 13 segundos para não ficar na cueca é mas perder uma luta em 13 segundos eu fiquei bem eu fiquei em choque hoje eu olhei alguns sites americanos para ver as notícias recentes de hoje e eu vi artigos sobre a luta de ontem e os americanos estão falando muita muita coisa negativa sobre o brasil falando ah é assim mesmo olha só o que acontece com o brasil blá 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 e tipo é uma coisa que eu sempre te falei baby desculpa te cortar mas uma coisa que eu sempre te falei o americano na parte do esporte eles são sempre superiores é e o que é engraçado é que o outro lutador é o irlandês mesmo assim o americano está ah é assim mesmo olha só eu acho isso meio feio tipo é esporte tem que ter respeito e respeitar o outro outro lado outro lutador eu abviu eu fiquei em choque aí eu também tipo eu fiquei olhando para a prata não daí eu falar a luta está começando eu fui pegar água e ela fala ah acabou mano eu não sei o que aconteceu ali na hora que eu não sei o que o aldo pensou em fazer mas mano foi muito rápido e pelo que aquele cara falou da gente do brasileiro e o que ele falou do aldo tá ligado foi em choque fiquei em choque eu espero que tenha uma revanche e que o aldo ganhe essa luta porque geralmente eu não gosto de luta real eu gosto do ww mas luta real geralmente eu curto mas esta vez eu estou querendo ver esse lutador caindo no chão eu estou com raiva diga pra gente aí no comentário o que você faria em 13 segundos porque eu já falei ou uma garfada comida ou um peido o que você faria em 13 segundos ah ele provavelmente só está um bem fedido o que você faria em 13 segundos é o que você faria em 13 segundos bom é isso o que você faria em 13 segundos segundo Ana começando o que você está fazendo agora comida nossa uma novidade nesse canal né gente é uma grande novidade isso foi diferente abre fazendo comida e a gente aqui levando a carne queimando tá tudo certo a carne não tá queimando tá lá pegando fogo ah tava não tava não tava não é chato gente chato sim o que que era aquele fogaré ontem aqui o que esses dias o que que era aquele fogaré olhe o que é que meu véu é muito grosso eu não consigo ouvir certas coisas entendi e eu acho que a gente vai rapidinho na hora de comer fazer um periscope jantando com o cearro jantando e almoçando né porque a gente não comeu nada hoje é eu não tá louco eu cozinhei ainda ela tá matando a panela ali como brigar com a panela é assim que eu faço carne ainda é assim que eu faço carne ainda abre na cozinha é um perigo constante gente carne rude a culpa é da carne sim óbvio tá certo porque eu sou uma boa cozinha eu não é é a culpa é da carne eu falei que a gente ia fazer um periscope com a galera comendo estamos zantando aqui ó e a galera tá ali ó calma aí que eu já vou mostrar eles tamo aqui fazendo um periscope enquanto a gente janta com a galera tá sendo maneiro talvez a gente faça mais vezes é uma coisa pra aumentar mais aí o tempinho de vídeo pra vocês também né e vai ser maneiro né baby tá sendo legal a galera tá batendo papo querendo saber o que a gente come bater no papo não né porque não é legal bater pessoas e coisas comer não é legal na mesma praça no mesmo banco na mesma rua no mesmo jardim agora eu vou mostrar ali a galera se preparem pra comentar e aparecer no vídeo hein se você não segue a gente no twitter ou nas redes sociais a gente sempre avisa como faz um periscope também então é nóis pro Thiago Corazin Carlos Henrique Felipe Passos o Timbal acabou de entrar Timbal, Timbal E ó pra Verônica quem mais tá aí? vamos comenta galera comenta aí a galera tá tudo em peso aí mano que legal 17 pessoas jantando e conversando com nós o Sam quem mais tá ali baby? que não dá pra ler Sila Sampaio eu acho é a galera tá tudo aí ó tá todo mundo aí e uma gorda aqui então é isso meu povo vai ficando mais um videozinho muito louco né baby? foi muito legal esse vídeo eu acho foi interessante eu acho teve um papo com a galera a gente comeu bastante como sempre falamos sobre os assuntos que a gente viu da semana assim que ocorreram no dia lá e é isso se você viu o vídeo até aqui hashtag Pipoca Máfia isso aí essa foi do Thiago Corozinha acho que é isso o nome dele eu não lembro e se você assistiu até aqui escreve aí no comentário segue nossas redes sociais solta um punzinho se quiser tamo junto pedra na farofa e tchau tchau tchau